E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, bom nesse vídeo, como vocês já viram no título, é uma collab de Boku no Hiro, eu vou tá fazendo All Might, um monte de gente vai tá fazendo os personagens de Boku no Hiro aí, vai tá todo mundo na descrição, eu não vou falar um por um aqui, mas tá todo mundo na descrição, todo mundo tá desenhando algum personagem de Boku no Hiro, são grandes desenhos, canais bons demais, então passa lá, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos, Então passa lá que vocês vão gostar, bom nesse vídeo aqui eu não vou falar muito sobre All Might, porque eu não pensei em nada pra falar, e também vai ter outro vídeo do All Might daqui a pouco, daqui a pouco não né, vai ser daqui umas duas semanas por aí, vai ter outro vídeo, aí eu falo mais sobre ele, mas bom, quem vê aí pros outros canais, seja bem vindo aqui, o conteúdo é basicamente isso, eu faço desenho de anime, e na maioria das vezes eu comento sobre anime, comento sobre desenho, essas coisas assim, então seja bem vindo aí ao nosso canal, bom semana que vem tem outro vídeo, é nóis, passa no canal de todo mundo que tá na descrição, Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que é isso? É isso? É isso? É isso? E aí monarque e rir de o pé, lese danze Let's go!! Ficuite slaggia! Mentira, entira-la Sentida, espumada 午前, 15h пробu de plaza, Horceria-la-la Coraque-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la O que é isso? Tchau, tchau.